O anúncio foi importante para o Celtics, para todos os esportes e para o país também. Russell seria o primeiro técnico negro de todos os times profissionais da América do Norte. Mas a imprensa não sabia o que fazer com isso. Você é o primeiro negro para ocupar uma maior posição de treinamento. Você acha que isso põe mais pressão em você? Não, não. Outros pessoas põe mais pressão em você do que eu, porque isso é só uma coisa natural que eu ia ter um trabalho ou me oferecer um trabalho. Por Russell virar técnico do Celtics, um time que já tinha conquistado vários títulos, foi um grande evento na história esportiva do país. Eu lembro quando ouvi que o Bill Russell seria o técnico do Celtics. Eu fiquei muito feliz com isso. E isso foi apenas cinco anos depois do sistema de cotas. Ele não era só o rosto do Celtics, mas também a parte das relações públicas mais visível para o resto do mundo.